Mudança radical no W15 da Mercedes, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Resaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e hoje é dia de Mercedes e de McLaren. A McLaren vai ficar para um próximo vídeo, o segundo que vai ser lançado lá no período do início da noite. Então vamos falar de Mercedes agora que lançou oficialmente o seu W15 e eu quero começar citando a pintura do carro que agora faz um mix de prata com o preto. Você vê que logo de cara tem as duas identidades da equipe ao longo desses anos, com o prata indo desde o início ali no bico até a parte média ali do carro mais ou menos, até o meio do carro e aí vai fazendo um fade para o preto. A lateral está toda preta e você tem a linha azul do patrocinador Master. Eu devo dizer logo de cara que a minha primeira impressão foi muito ruim do layout, principalmente olhando de lado. Só que depois eu fui começando a achar mais bonito, principalmente se você tira essa linha azul da Petronas ou verde, tem gente que fala que é verde, eu estou vendo azul aqui, mas tudo bem. Porque se você tira essa linha azul, fica parecendo aqueles carros da McLaren do início dos anos 2000, também ali do final da década de 90. Mas me lembra muito, principalmente o de 2005, que era belíssimo aquele carro da McLaren. Então num primeiro momento, eu até coloquei no Twitter, eu achei bem feio, eu achei que ficou nada a ver. Só que depois olhando com mais calma, eu já fui dando o braço a torcer, mas ainda me incomoda muito essa linha da Petronas. Eu acho que se não tivesse ela, seria excepcional. E aí você podia pintar o Petronas ali, onde está de branco o Petronas, você podia pintar com a cor da própria Petronas, né? Botar as letras na cor da própria Petronas, eu acho que ficaria legal. Então agora eu já estou gostando mais dessa pintura, eu quero saber a sua opinião. Eu estou vendo na internet que o pessoal, no geral, tem gostado bastante do esquema de cores da Mercedes W15. Também devo dizer que tem essas partes em vermelho que eu acho que acrescentaram bastante. Você já tinha o vermelho da Inels, mas nesse layout eu acho que ficou mais bonito. Tanto ali na asa, que você está vendo nessa imagem lateral, tem na asa dianteira. Quanto também saindo ali no contorno, indo do bico até a parte ali do AMG, tem também uma faixinha vermelha que ficou legal também. Achei legal. Ficou bonito, então eu já estou começando a ver esse carro como bem bonito, apesar de preferir ele todo preto ou todo prata. Mas, no geral, já estou gostando mais. E se você acha bonito o carro, também vai achar bonito aí as camisetas da Paddock BR, que tem da Mercedes, inclusive. Tem de todas as equipes e pilotos com frete grátis e desconto se você colocar o cupom RESSACF1. 100% algodão, não encolhe, qualidade garantida. Entra lá na Paddock BR para você adquirir a sua camiseta da Mercedes ou da equipe e o piloto que você tem preferência. Agora vamos falar sobre parte técnica. Eu não sou nenhum entendedor da parte técnica, vocês sabem disso, eu sou só um fã comum. Mas eu gosto de ler muito e estou vendo aqui o que o pessoal está falando. Também tive algumas impressões que tirei aqui do carro e vamos entrar nesse mérito. Começando com as falas do James Ellison, ninguém melhor do que o próprio cara que pensou no carro para já nos dar uma pista do que estão querendo. Ele afirma que tentaram não reinventar a roda com o carro todo. Refizeram sim algumas partes importantes, mas em outras o carro é mais basicão mesmo. Isso permite realizar alguns grandes projetos sem gastar muito e acredita que essa é uma boa e importante utilização dos esforços. Lembrando que tem também teto orçamentário nessa brincadeira. James Ellison afirma que o departamento de aerodinâmica está nessa fase do ano, planejando colocar um bom esforço nas asas dianteiras, traseiras e assoalho, freios, carroceria. Tudo para produzir coisas que podem chegar na temporada europeia. Então quando começar aquele período ali da temporada europeia, que geralmente é na Espanha, eu não vou lembrar agora o calendário de cabeça, aí você tem uma série de atualizações. Isso é muito comum na Fórmula 1. As equipes trabalham com a ideia de levar atualizações para a temporada europeia. Outro detalhe muito curioso é que foi feito um esforço grande para melhorar o eixo traseiro do carro, que ano passado era muito imprevisível. Então a ideia é tranquilizar os pilotos, dando a eles um carro que na frenagem tem uma traseira sólida, mas que no meio da curva é ágil, então permite o piloto virar com maior rapidez sem perder o carro. A Mercedes também trabalhou em cima do arrasto do carro, que no ano passado sofria um pouco nas retas, e também buscaram agregar desempenho nas curvas, ou seja, fizeram um pacote completo, que é o que todo mundo quer fazer. Fizeram algumas limpezas em áreas em que tinham espaço para melhorias, incluindo o efeito da RS e o desempenho no pitstop, que de acordo com ele a Mercedes tem andado 3 a 4 décimos mais lento do que as melhores equipes. Então James Ellison fala que melhoraram basicamente o pacote inteiro, ou buscaram melhorar o pacote inteiro, mas sem dar muitas dicas, sem falar muito em detalhes. Aí nós temos que correr atrás dos detalhes, correto? Pois bem, é aqui que a brincadeira fica curiosa. Você está vendo uma imagem meio diagonal do carro? Porque é o seguinte, nós temos conceitos interessantes nesse W15. Quero que você repare primeiro que o cockpit em si, a posição do piloto foi mais para trás a pedido do Lewis Hamilton. Antes eles ficavam muito próximos das rodas dos pneus, e o Hamilton pediu para ir para trás, e isso está chegando com dois anos de atraso, porque o Hamilton está pedindo isso desde 2022. Se você olhar a entrada do side pod, bem próximo ali de onde está escrito AMG, vai ver que ela está muito agressiva e bem pequena também. E se você olha a parte de baixo do side pod, vê que também está bem agressiva, e a parte de cima está fazendo escorregador. A Mercedes está com um conceito que ao mesmo tempo vai para um lado mais padronizado do pessoal, também tem a sua agressividade nessa parte de entrada e também embaixo. Se você olhar mais para a traseira, onde está o número 63 do Russell, onde tem as estrelas ali na parte preta do carro, você vai ver também que tem o canhão ali para a traseira, mas essa parte traseira da tampa do motor está bem fina, está bem assim estreitinha. A Mercedes, e não somente a Mercedes, todo mundo está buscando ganhar muito nessa traseira, é algo que está sendo também quase que padronizado nesses carros de 2024. A suspensão traseira também mudou, agora é push rod. E eu quero fazer um parênteses aqui com a questão da suspensão, porque eu vi algumas pessoas comentando ontem no vídeo da Ferrari, o seguinte, Matheus, você confundiu, a Ferrari na verdade está de push rod. Não, gente, eu vou pedir para vocês prestarem atenção nesse detalhe. A Ferrari está com push rod na frente, atrás ela está com pull rod. O pessoal falou, Matheus, você inverteu. Não, eu não inverti. A traseira, que é o ponto chave do que falamos, tanto no primeiro vídeo quanto no segundo da Ferrari ontem, é que a Ferrari está de pull rod. O ponto principal é esse, pull rod na traseira, que é o contrário do que o grid inteiro está fazendo. E a Mercedes é mais uma a aderir ao push rod, ok? É bom fazer essa diferenciação para que vocês entendam que a Ferrari e a Haas são as únicas equipes que estão com pull rod. E eu vou explicar para vocês o porquê isso é importante. Porque de acordo, por exemplo, com o Motorsport Itália, colocar push rod na traseira e toda a consequência que vem com isso, para você poder movimentar os componentes internos de uma forma que fique melhor aerodinamicamente, é considerado o que dá maior vantagem à aerodinâmica, principalmente associado a um funcionamento da suspensão mais adequado à janela de utilização do pneu Pirelli. Então o push rod, que é o que a Mercedes agora está e é o que a Ferrari não está na traseira, é considerado o melhor conceito pelos especialistas e as equipes também estão indo para esse lado. Tanto é, repito, de 10 equipes, os 8 estão com push rod, só Ferrari e Haas que foram para o pull rod, mantiveram o pull rod na traseira. Então tenham isso em mente. Estamos falando de suspensão traseira e a Mercedes vai agora para o push rod e eu devo fazer um vídeo explicando a diferença, porque eu já vi gente perguntando, né, qual a diferença push rod, pull rod, eu vou ver se faço um vídeo aí para amanhã ou alguma coisa assim, porque hoje ainda vamos ter o da McLaren, para a gente ver qual é a diferença. Então existem diferenças grandes nesse carro da Mercedes e não para por aí. Na parte frontal, existe diferença também nos flaps, na asa em si. Eu vou colocar uma imagem que peguei lá no Twitter, do seguinte, você tem na direita o W15, na esquerda o W14, você vê que os flaps da asa dianteira são bem diferentes do ano passado, muito diferentes. Inclusive eles são mais ondulados. E também o que está sendo dito, e aí nós vamos ter que esperar para ver se realmente a Mercedes vai vir com isso, é que a Mercedes pode estar com uma asa dianteira no limite da legalidade. Nós vamos ter que esperar para ver se tem mesmo essa legalidade contestada ou não. Mas se eu não me engano, está no último flap que tem um pedacinho de carbono tocando o restante da asa. Então ele não pode ser uma peça independente. Vamos ver se essa asa dianteira da Mercedes vai fazer o efeito desejado. A asa dianteira é a primeira parte do carro que recebe o ar, não tem como você fugir dela. É uma parte de extrema importância. Então qualquer modificação na asa dianteira, todo mundo vai ficar de olho. Todo mundo vai ficar de olho na asa dianteira da Mercedes. É ela que vai redirecionar o ar para o restante do carro, define muito do equilíbrio, enfim, é de extrema importância. Então o carro da Mercedes, alguns estão falando que nem o nosso amigo Sérgio Milani, que é um carro mais feijão com arroz, assim como o da Ferrari. Outros já estão falando que é uma mudança drástica. De qualquer forma, só a pista para revelar as grandes mudanças, se fizeram efeito ou não. E um último ponto importante, também de acordo com o Motorsport Itália, vocês estão me mandando lá no Twitter, eu agradeço o pessoal que está participando por lá, a Mercedes nas simulações ganhou cerca de meio segundo. Só que tem um problema, todo mundo está prevendo esse meio segundo, nós já falamos aqui no canal isso várias vezes. Então, por exemplo, se a Mercedes, a Ferrari, a Stomach, todo mundo ganha meio segundo, e a Red Bull também ganha meio segundo, no final das contas, fica todo mundo onde já estava antes. A não ser que por ter um teto menor de desenvolvimento, a Red Bull melhore menos. Vamos supor que ela melhore 3 décimos, então significa que as outras já diminuíram em 2 décimos a diferença. Ainda assim, é uma diferença grande, porque a Red Bull estava muito à frente? Sim, é uma diferença grande. Mas vamos ter que esperar para ver os carros na pista, é o que importa. Então é isso, eu quero saber a sua opinião sobre a pintura, quero saber a sua opinião sobre a aerodinâmica da Mercedes, o que você viu de diferente. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, e entrar nos links que estão aí na descrição, produtos na Amazon, tem o site geral da Amazon também para você comprar produtos e ajudar o canal, e tem também Instant Gaming com os melhores preços de jogos e gift cards. Um grande abraço, valeu e falou!